Eu começava a ir pra escola, Chico, eu parava na casa de um amigo meu que chama o Zé, então eu parava lá pra ouvir Chitãozinho e Chororó, sabe? Aí eles falavam, vem cá pra você ouvir aqui, essa dupla aqui, cara, aí começava a cantar, né? Viajando pra Mato Grosso, a parecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Eu fiquei doido, eu me amarrei no disco do Chitãozinho e Chororó E eu matava assim, eu ia só quatro vezes na escola, né? Por semana Aí eu passei só uma, três, eu ficava na casa desse amigo meu, curte o Chitãozinho e Chororó Hoje é sexta-feira, chega de canseira Paga de tristeza como uma cerveza aqui na minha mesa Hoje é sexta-feira, chega de aluguel, chega de padrão Coração do céu, só meu coração E o coração da solidão Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira, chega de canseira Hoje é sexta-feira, chega de canseira Onde é sexta-feira, chega de canseira Todo saco cheio, pra lá, pra dentro da minha cabeça Chega de aluguel, chega de padrão Coração do céu, só do coração Tá só me cantando Cerveja, 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 cerveja Cerveja Minhas mãos 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 Vamos, 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 vamos! Obrigado, Goiás, por esse carinho!